Olá, minhas amigas e meus amigos do canal Loucos por Torno. Hoje, véspera do casamento do meu filho mais velho, meu primogênito, eu tenho o prazer de estar aqui na minha marcenaria, na minha oficina de madeira, para fazer uma caixinha para portar um porta-alianças. Então, escolhi algumas madeiras e a partir dessa madeira aqui, irei fazer então uma caixinha. É um toco, um pedacinho de embuia e aqui eu vou ter que requadrejar e fazer então toda a confecção desse porta-alianças. Acompanhe comigo e veja se você gosta. Vai preparando seu like, seu comentário, acione o sininho aí embaixo para que você possa receber mais vídeos quando eu, assim que eu fizer, você seja comunicado. Entendeu? Então, vamos partir para esse toco e ver o que vai sair. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.